A Casta Brindes tem mais de 30 anos de mercado, mais de 22 mil clientes atendidos, com qualidade e eficiência. A Casta Brindes lhes presta um serviço completo, desde assessoria de marketing promocional, aonde ela te dá a condição de você escolher o que fazer, como fazer e para quem fazer da forma correta. Além disso, você não se preocupa com a parte de arte final, pois nós temos um profissional onde adequa a sua marca ao produto escolhido. A Casta Brindes tem no seu portfólio mais de mil itens diferentes. Tem a fábrica própria de pasta, bolsas e mochilas, as agendas, os cadernos e os calendários. Casta Brindes, atendendo o seu cliente com arte.